O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Internacional. Você vai saber como a matéria influencia o ordenamento jurídico nacional, o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais e os direitos humanos. Quem apresenta a matéria é o professor José Luiz Souza de Moraes. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos para a nossa segunda aula aqui no Saber Direito sobre Direito Internacional e nossa matéria. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos ver os tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico nacional. Na nossa primeira aula, nós vimos quem são os sujeitos de direito internacional, quais são as fontes do direito internacional, como os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico nacional. Agora, nós vamos ver de que forma o direito brasileiro encara esses tratados internacionais. Nós vamos ver com que status esses tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico nacional. Antes de tudo, nós temos que saber o seguinte. A Constituição de 88, ela trouxe uma mudança muito grande no direito nacional. Na verdade, toda Constituição o que faz? A Constituição rompe com a ordem jurídica anterior e inaugura uma nova ordem jurídica. Ela inaugura um novo direito. Para falar a verdade, ela faz mais do que isso. Se a gente for pensar bem, um Estado é igual ao direito. Quem falava isso era Kelsing. Ele falava de uma forma muito drástica, mas Estado e direito para Kelsing eram a mesma coisa. Com uma nova Constituição, inicia um novo Estado, certo? Eu costumo brincar com os meus alunos e falar, quando nasceu o Brasil? E muitos falam, em 1500, professor Pedro Álvares Cabral. Ok, historicamente o Brasil surgiu lá em 1500. Mas, juridicamente, esse Estado, República Federativa do Brasil, para nós, o direito brasileiro, agora, o atual, começa lá em outubro de 1988. E olhem, dê uma olhadinha e vejam que interessante. Essa nova Constituição, essa Constituição que, se vocês forem ver aí no YouTube, ou no Google, ou qualquer outra ferramenta de internet, vocês vão ver uma cena histórica e lindíssima. Vocês vão ver, no Congresso Nacional, o Ulisses Guimarães segurando o texto constitucional e falando que esta é a Constituição cidadã. Pois bem, essa Constituição cidadã mudou completamente o ordenamento jurídico e mudou completamente a forma de tratamento do direito nacional para com o direito em várias áreas. Mas, principalmente, no reconhecimento dos direitos fundamentais. Então, o que se chama a Constituição, ela funciona como um filtro. Ela funciona como um filtro axiológico. O que é isso, professor? Que palavra mais difícil? Veja só. A nova Constituição, ela rompe com o direito anterior e inaugura uma nova ordem jurídica. Inaugura um novo direito. E mais, ela emite para esse direito os valores que essa Constituição reconhece como elevados e que vão dar o parâmetro para que você interprete todo o direito, todo o ordenamento jurídico. Vamos ver. Vou falar um pouquinho diferente. Vamos compreender. Vejam só. Vamos voltar um pouquinho na história. Nós passamos por duas décadas de um sistema não democrático de direito. Nós passamos quase duas décadas por uma ditadura militar em que os direitos fundamentais, por muitas vezes, foram desrespeitados. Ou através de tortura, perseguição política, desrespeito ao devido processo legal. Quer dizer, nós passamos por uma fase no Brasil em que os direitos fundamentais não eram respeitados pelo Estado brasileiro. Com a redemocratização do Estado brasileiro, foi realizada, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Foram chamados pessoas, deputados, senadores, para compor essa Assembleia Nacional Constituinte. E lá, nós, povo brasileiro, através dos nossos representantes, nós elaboramos um novo texto constitucional. E nós, nesse texto constitucional, nós depositamos tudo aquilo que nossa sociedade, naquele determinado momento, tinha como os valores dessa sociedade. Então, além de um documento jurídico, a Constituição também é um documento político e um documento social. Porque ela imprime naquele texto quais os valores a sociedade buscava para o futuro dela. Então, por isso, eu acho lindo esse termo. Isso é cunhado até por um dos ministros do Supremo aqui. A Constituição funciona como um filtro axiológico. Então, vejam só. Ela emite os valores para o futuro. Os valores axiológicos. Os valores que ela preza para o futuro. E ela realiza também, ela permite uma coisa que se chama a recepção. Ela recepciona as normas anteriores a essa Constituição com ela compatível. Certo? Então, por exemplo, o Código Penal. O Código Penal é muito anterior à Constituição. Ele foi recepcionado naquilo em que ele é compatível com o texto constitucional. O Código Civil vigente lá em 1988 era o Código Civil de 1916. Ele passou por esse filtro axiológico e aquilo que era compatível com o texto constitucional foi recepcionado pela nova ordem jurídica. E assim com todo o ordenamento jurídico pré-1988. Só passou por esse filtro aquilo que era compatível com a Constituição, com os valores constitucionais. Por isso que a gente fala que a Constituição é um filtro axiológico e ele recepciona a norma pré-constitucional naquilo que ela é compatível. Vamos dar um exemplo? Olha, eu falei para vocês. Código Civil, 1916. Lá em 1988, o Código Civil de 1916 refletia uma sociedade completamente diferente da sociedade de 1988. Vocês concordam comigo, não é? Então vejam só. Por exemplo, os filhos eram divididos em categorias. Olha que coisa horrível, né? A gente pensar nisso num passado tão próximo, né? Então, os filhos havidos durante o matrimônio, os filhos havidos durante o casamento, eram chamados filhos legítimos. Aqueles filhos em que os pais não eram casados civilmente, eram chamados filhos ilegítimos. E muitas vezes eles não eram nem reconhecidos e não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. Olha a nossa Constituição como ela é linda. E ela traz valores maravilhosos, valores elevadíssimos para essa nova sociedade. Ela fala lá no finalzinho, lá no 226, quando ela trata de família, que não há diferenciação entre filhos civis ou adotados ou biológicos. Não há nenhuma diferenciação entre filhos, por exemplo. Olha que coisa mais linda. Então, esse texto lá de 1916, quando se deparou com esse filtro axiológico, ele não foi recepcionado pela nova Constituição. Aí é que vocês veem o porquê de chamar a Constituição de filtro axiológico. Certo? Então, repetindo. A Constituição inaugura uma nova ordem jurídica e ela só permite que se realize esse fenômeno que a gente chama de recepção daquelas normas que são com ela compatíveis. Certo? Pois bem. Beleza. A Constituição trouxe valores muito importantes. E que valores são esses para a nossa matéria? Nós falamos agora até aqui só de direito constitucional e direito civil. Mas o que esses valores têm a ver com o direito internacional? Pois bem. Vejam. A primeira coisa que a Constituição fez, ao contrário das Constituições anteriores, ele trouxe para o começo da Constituição, certo? Trouxe para o artigo 5º da Constituição Federal o rol dos direitos fundamentais. E é um extenso rol, certo? É uma extensa lista de direitos fundamentais. E olha só o que o Constituinte fez. Ele trouxe para o começo da Constituição, mostrando a importância desse rol de direitos fundamentais para o nosso direito constitucional. E antes do artigo 5º, ele começa com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vejam só. Quando a gente estuda direito, a gente tem que saber interpretar as normas. E tudo isso é muito importante. Se a gente entender essa lógica, nós vamos saber que essa lógica do sistema constitucional, ela é necessária para que nós possamos interpretar todas as normas jurídicas. Por isso, eu costumo falar para os meus alunos, nós temos que vestir os óculos do direito constitucional para enxergar o direito. Isso mesmo, professor? Verdade. Nós temos que vestir os óculos do direito constitucional para só dessa forma a gente começar a enxergar o direito. Se a gente fizer do contrário, a gente vai cometer graves enganos. Como assim, professor? É com base no direito constitucional que nós temos que enxergar o direito penal, o direito processual, o direito civil e o direito internacional. Olha só. Não é o contrário. Nós, no Brasil, nós temos um estudo jurídico que é do século XVIII, certo? E nós temos o costume de estudar as matérias de uma forma dividida, estanque, né? Então, direito civil, só vai estudar o direito civil. Direito penal, vai estudar só o direito penal. Direito administrativo, só o direito administrativo. Ledo engano. Por quê? Porque o direito é uno, certo? E quem dá essa unidade ao direito é o próprio direito constitucional. E é com base nos princípios e nos valores constitucionais que eu tenho que enxergar essas matérias. Deu para vocês entenderem? Não dá para a gente fatiar o direito porque o direito é um só. E o direito, ele tem que ser enxergado com a visão do direito constitucional. Inclusive, disso que a gente está falando, que é o direito internacional, certo? Então, vejam só. A Constituição Federal, ela já no primeiro artigo dela e nos artigos seguintes, ela vai nos expor, vai expor ao leitor quais são os princípios fundamentais desse novo Estado que ela está inaugurando, que ela inaugurou lá em 1988. Ela mostra para a gente quais são os princípios, quais são os valores que essa Constituição, sobre qual essa Constituição é construída, certo? Quais são esses valores? Óbvios, são vários. Mas o que nos interessa de forma fundamental aqui, qual é a pedra de toque daqui? Um dos principais é que ele trouxe lá para o artigo primeiro um valor muito importante, chamado dignidade da pessoa humana. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir dignidade da pessoa humana. E realmente, parece que nós falamos tanto que isso perdeu um pouquinho da sua importância, ou foi muito mal utilizado, muito popularizado a dignidade da pessoa humana e parece que perdeu um pouquinho da sua importância. Mas não cometam esse erro. A dignidade da pessoa humana, ela é trazida lá para o artigo primeiro da Constituição e ela fala o seguinte, toda a interpretação, todo o núcleo dessa Constituição é baseada nesse valor, no valor da pessoa, da dignidade da pessoa humana. E é com base nesse valor, nesse princípio da dignidade da pessoa humana é que eu tenho que enxergar todo o direito. Não acabei de falar que o direito civil tratava pessoas de forma, rotulava pessoas de forma distinta? Olha só, você falar, não, você é um filho ilegítimo, você é legítimo, você tem um pacote de direitos, você não, você é um cidadão de segunda categoria. Vejam só, isso é compatível com um valor de dignidade humana? Não, não pode, não existem pessoas de primeira e segunda categoria. Por quê? Porque cada pessoa é digna e ela deve ser tratada como tal. Ela não pode ser rotulada e tratada como um cidadão de segunda categoria. Vejam só, é com base nesse filtro axiológico da dignidade da pessoa humana que eu tenho que enxergar o direito. Vejam só, isso é a primeira coisa. Lá no comecinho da Constituição, o Constituinte de 88 trouxe esse valor, esse axioma. Mas ele continua. E lá no artigo 4º da Constituição Federal, num dos incisos, ele fala da primazia dos direitos humanos. Olha só, que nas relações internacionais, olha só, vamos ver uma coisa. O que é a Constituição? O que está na Constituição é uma mensagem para o futuro, certo? É uma vinculação do poder do Estado, é uma vinculação do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, de todo o ordenamento jurídico, para aquelas normas, para aqueles valores. E olha só, no artigo 4º, a Constituição está falando como o Brasil deve se portar internacionalmente. É um recado do Constituinte de 88. Não é um recado, é uma ordem. E está falando lá no artigo 4º como o Brasil deve se portar internacionalmente. E ele fala com respeito aos direitos humanos. Vejam só. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu falei para vocês que, primeiro, Constituinte de 88, ao contrário das outras Constituições, em que o rol de direitos fundamentais estava lá no final. Tratava toda da organização do Estado, tudo bonitinho, não sei o que lá, e jogava os direitos fundamentais lá para o fundo. Tipo, olha, depois de eu tratar as coisas importantes, eu vou falar para vocês aqui que vocês têm meia dúzia de direitos. Não. O Constituinte de 88 trouxe os direitos fundamentais aqui para o comecinho da Constituição, no artigo 5º. E, antes disso, ele já falou duas coisas importantíssimas. Falou, primeiro, se baseia, olha, princípios fundamentais. O que são princípios fundamentais? É a estrutura sobre o qual o prédio jurídico está construído. Certo? Princípios fundamentais. Olha, é a estrutura do direito brasileiro. Está baseado sobre o quê? Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Certo? Lá, um pouquinho mais para frente, no artigo 4º, ele fala, Brasil, você, no direito internacional, você, perante outros estados soberanos, você vai se pautar pelo respeito aos direitos humanos. E, no artigo 5º, ele começa a falar uma série de direitos fundamentais. E mais. Lá no final, ele ainda fala uma coisa. No artigo 5º, parágrafo 1º, lá. Fala, olha só, esses direitos fundamentais que eu narrei aqui, ó. Eles têm eficácia imediata. E mais. Não é só. O constituinte está falando. Tudo isso que eu falei no artigo 5º, que eu costumo falar para os meus alunos, né? Leia o artigo 5º. A gente acha que é pequenininho, tem 70, tralalá, incisos. É comprido para diabo. Mas, tudo bem. Você vai lá, leia aquilo lá. E, no final, o constituinte vai chegar e vai falar assim, ó. Está vendo isso tudo que você leu? Está. Ok. Só que tem muito mais. Não é um rol exaustivo. É um rol exemplificativo. Além desses princípios e desses direitos fundamentais narrados aqui no artigo 5º, eu tenho outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional. Olha só. Além do artigo 5º, eu tenho outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional. Certo? Já falo já. Além desses espalhados pelo texto constitucional, eu tenho outros decorrentes da lógica do sistema constitucional. Já falo já. E, além disso, eu tenho os tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Olha só. Então, o rol de direitos fundamentais, o rol de direitos de proteção ao ser humano é absolutamente amplo. E ele foi amplificado por esse constituinte de 1988. Certo? Então, vejam só. Então, cuidado. O tratados internacionais tem a sua importância trazida pelo artigo 4º, que fala dessa importância do direito internacional, de como o Brasil deve se portar nesse cenário internacional. E, lá no final do artigo 5º, nós ainda temos aí, ó, os direitos fundamentais narrados no artigo 5º. 4º, outros espalhados pelo texto constitucional. Vou explicar isso, para que não fique perdido. Quando ele fala que há outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional, de fato, há. Não falei do artigo 226, que fala da família? Ele trata aquele rol de o que é a família, família pelo casamento, família monoparental. Ele está tratando de direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, na ordem tributária, aqueles princípios tributários da anterioridade, da legalidade, da estrita legalidade do direito tributário. Tudo isso o Supremo já reconheceu. Esses direitos são direitos fundamentais. Olha que legal. Certo? Se eu falar que direito, no direito tributário, tem direitos fundamentais? Também tem. Existem outros direitos fundamentais que estão espalhados pelo texto constitucional. É isso que eu falei para vocês. Então, vejam, não é um rol exaustivo o artigo 5º. Tem outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional. Além disso, o que o artigo diz? Diz que existem outros decorrentes da lógica constitucional. Vejam só. Existem princípios constitucionais que eles não estão escritos no texto constitucional. Como assim, professor? O senhor está louco? O senhor não está me falando que há coisa na Constituição que não está escrita? Sim. Há coisas que decorrem da lógica constitucional. Há princípios constitucionais não escritos. Não escritos. Certo? Por exemplo, o duplo grau de jurisdição não está escrito. Se você for perguntar, e isso, olha, é pegadinha de concurso. Já vi muitas vezes. Doutor, me aponte no texto constitucional onde está o princípio do duplo grau de jurisdição. Daí vai lá o coitado e olha, olha o artigo 5º, olha o artigo 5º. Não está escrito, não está expresso. É implícito. Certo? E decorre da lógica do sistema. Decorre da lógica do sistema constitucional. Por quê? Porque a Constituição traz competências recursais para os tribunais. Certo? Possibilidade de recurso de um para o outro. Mas não está escrito com essa palavra. Duplo grau de jurisdição. Certo? Mas decorre da lógica do sistema. A mesma coisa. O direito de não fazer prova contra si mesmo. Não está escrito isso no direito constitucional. Na Constituição expressa. Mas é um princípio, é um direito fundamental que decorre da lógica desse sistema constitucional. Certo? Então, cuidado. Porque o rol de direitos fundamentais é muito, muito, muito ampliado na nossa Constituição. E ampliado ainda para os tratados internacionais. E é isso que toca aqui no nosso ponto. Certo? Vamos para a primeira pergunta. Vamos ver uma coisa. Todos os tratados internacionais são iguais? Não. Os tratados internacionais não são todos iguais. Nós vimos na primeira aula o que são tratados internacionais. E lá eu falei para vocês que o conteúdo do tratado pode ser variado. Pode se tratar, pode se tratar de um tratado, mas pode ser um tratado de direito comercial, por exemplo. Um acordo entre dois países para exportação e importação de determinada mercadoria. Esses são chamados tratados ordinários, certo? São tratados comuns para o direito nacional. Só que há outros tratados que têm no seu conteúdo, quando ele tiver no seu conteúdo direitos humanos, esses tratados vão ser recebidos pelo direito nacional com outra forma. É uma outra forma de tratamento. Certo? Por quê? Nós acabamos de ver. Essa Constituição deu um carinho especial para esse tema. Deu um tratamento e elevou o status dos direitos fundamentais e dos direitos humanos de uma forma absolutamente especial. Ele deu muita proteção para isso. E é por esse motivo que ele trata diferente os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. É por isso que ele tratou de uma forma especial. Vejam só. Vamos fazer uma digressãozinha histórica. O Supremo Tribunal Federal, historicamente, entendia o seguinte. Tratados internacionais, quaisquer que sejam eles, eles ingressam no ordenamento jurídico como uma lei? Vejam só. Como uma lei? Como o status de lei? Primeira coisa. Vamos parar e colocar uma coisa objetivamente na nossa cabeça. Quando eu falo que os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico como status de lei ordinária ou como se fosse uma lei, eu não posso, em hipótese nenhuma, falar que tratado é uma lei. Deu para vocês entenderem? Primeira coisa. Eu estou falando que tratados internacionais são recepcionados no direito brasileiro com status, com hierarquia de lei ordinária. É só isso que eu estou falando. Vejam só. Lembra a pirâmidezinha de Kelsen, certo? Em que tem, no primeiro gavetinha, nós temos a Constituição. Na segunda gavetinha, na gavetinha de baixo da Constituição, nós tínhamos as leis ordinárias, certo? Tanto é que vocês têm isso no caderno de vocês, escrito em algum lugar. Primeiro, CF, lá no ápice da pirâmide, e na segunda gavetinha, no segundo andar, leis, certo? E essas leis a gente pode chamar de leis ordinárias, certo? Para o STF, tradicionalmente, quando o tratado internacional ingressava no ordenamento jurídico, ele entrava abaixo da Constituição, nessa gavetinha própria das leis. Então, ela entrava nessa gavetinha de status de lei ordinária. E assim foi, historicamente. Assim foi. Até que, amiga minha, professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC, escreveu uma tese, e outras pessoas também, a tese dela é uma das mais importantes. Professora Flávia Peuvesan. Ela, na sua tese, ela admitiu a seguinte coisa. Ela falou, olha, os tratados normais, os tratados como aquele que eu falei para vocês, de tratados comerciais, eles ingressam no ordenamento jurídico nessa gavetinha da lei ordinária, sim. Ok, o Supremo já tinha decidido isso de uma forma histórica, já, há décadas. Pois bem, mas quando não for esse tratado comum, e sim um tratado de Direitos Humanos, doutora Flávia Peuvesan falando, o tratado vai ingressar no ordenamento jurídico nacional, não como lei ordinária, mas sim como norma constitucional. vai entrar aqui na primeira gavetinha, na gavetinha lá de cima, na gavetinha em que estava a Constituição Federal. E o Supremo foi chamado para falar sobre isso, algumas vezes. E ele falou. E a última vez que ele falou, ele disse o seguinte, olha, com todo respeito a essa teoria, não é bem assim. E esse é o último, isso que eu vou passar para vocês, é o último entendimento do Supremo Tribunal Federal, certo? E esse entendimento não está longe de estar pacificado. Por quê? Porque foi, esse entendimento, prevaleceu por 6 a 5, olha só. E foi adotada a teoria que foi encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes. E olha só como é essa teoria. Vamos tornar a coisa mais simples e depois a gente vai tornando mais complexa. Ele disse o seguinte, olha, os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico como lei ordinária. Ok, certo? Como sempre ingressou. Pois bem, só que quando eles tratarem sobre direitos humanos, dois serão as realidades. Duas serão as realidades. E olha só, no meio do caminho, houve uma emenda à Constituição. A Constituição, lá no artigo 5º, tinha parágrafo 1º, parágrafo 2º, e a emenda 45º, por conta dessa celeuma, por conta dessa discussão desses últimos décadas a respeito do status dos direitos dos tratados internacionais no direito interno, ele, a emenda 45º, que é a emenda da reforma do Poder Judiciário, ela quis pacificar a matéria, mas não conseguiu. Ela quis pacificar a matéria e falou o seguinte, ela criou um parágrafo no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Falou, olha, vocês querem que os tratados internacionais de direitos humanos valham no direito nacional como norma constitucional? Querem? Muito simples. Aprova na mesma forma que nós aprovamos as emendas constitucionais. Três quintos em duas votações em cada uma das casas do Poder Legislativo. Então, aprova o tratado internacional, por maioria, de três quintos na Câmara dos Deputados, outra votação, três quintos, vai para o Senado, três quintos, Senado de novo, três quintos. Quando vocês aprovarem os tratados internacionais de direitos humanos com esse quórum e dessa forma especial, eu, Constituição, vou entender que esse tratado vai entrar no ordenamento jurídico com o mesmo status que uma emenda à Constituição. Então, ele vai alterar o texto constitucional. Deu para vocês entenderem? A emenda 45, então, alterou a Constituição. Alterou o texto inicial lá da Constituição, fazendo com que haja uma forma de ingresso desses tratados no ordenamento jurídico com a aprovação de um quórum especial que vai dar a esse tratado internacional de direitos humanos o mesmo status constitucional de uma norma constitucional. vai colocar esse tratado na mesma gavetinha da Constituição Federal. Pois bem, isso não resolveu o problema de uma forma definitiva. Por quê? Porque a doutrina falava, e os outros tratados de direitos humanos que, primeiro, entraram no ordenamento jurídico antes da emenda 45? E aqueles que forem aprovados não pelos três quintos, mas sim com a maioria simples que é exigida para a aprovação do decreto legislativo lá, que permite a entrada do tratado no ordenamento jurídico nacional. E aí? E esses? A Constituição está falando que esses tratados são diferentes dos outros tratados. Eles não podem receber o mesmo status que os outros tratados, por exemplo, os de comércio, os de exportação, de importação. Olha, então, a emenda 45 não trouxe uma solução ideal, não trouxe uma solução definitiva para esse problema. O que só foi feito, pelo menos por enquanto, pela decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês têm aí na telinha de vocês. O número do HC e do Recurso Extraordinário em que foi decidido o seguinte. São três as possibilidades. Primeiro, se o tratado internacional não versar sobre direitos humanos, esse tratado ingressa no ordenamento jurídico com status de lei ordinária, como sempre foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre decidiu desta forma. Segundo, quando a emenda, quando os tratados internacionais forem aprovados daquela forma prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, essas normas vão receber o status de normas constitucionais, ou de emendas à Constituição. E terceiro, qual é, onde é recepcionados, onde são recepcionados os outros tratados internacionais versando sobre direitos humanos? Antes de tudo, vamos para uma perguntinha dos nossos alunos. Por favor. A Constituição Federal fez alguma diferenciação de tratamento aos tratados de direitos humanos? É exatamente isso que nós estamos falando. A Constituição fez, sim, a diferenciação entre os tratados normais e os tratados de direitos humanos. Como eu falei para vocês, isso deu aso até mesmo à criação desta doutrina. Quando eu cito essa autora, é porque a citação dela é indispensável. De fato, Flávia Piovesan, quando vocês fizerem a prova de vocês e tudo, saibam que esta professora, professora da PUC de São Paulo, hoje secretária de direitos humanos do governo federal. Pois bem, essa professora disse o seguinte, com plena razão e citando esses artigos que eu falei desde o começo da nossa explanação. O artigo 1º, o artigo 4º, o artigo 5º, parágrafo 2º e 1º da Constituição, eles dão a entender que a Constituição tratou de forma diferente os tratados internacionais normais e os tratados internacionais de direitos humanos. E deu para essa teoria, deu a esses tratados internacionais de direitos humanos, um status de norma constitucional. Pois bem, como eu estava falando, foi isso que o Supremo Tribunal entendeu? Não, não foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu. Não pela sua maioria. Como eu disse para vocês, esse assunto está em movimento ainda. Como eu falei para vocês, essa decisão foi tomada por 6 a 5. O que não impede que, num futuro breve, isso possa mudar de figura. Vamos tirar uma foto de hoje? Vamos tirar uma foto de hoje. Como eu estava falando com vocês. Como ficou hoje? Qual é a decisão do Supremo hoje? Três níveis. Tratados internacionais, comuns, comerciais, sobre fronteiras, sobre os mais diversos assuntos, entram no ordenamento jurídico nacional com status de lei ordinária. Certo? Segundo, se os tratados internacionais de direitos humanos, cuidado, somente os tratados internacionais de direitos humanos podem ser aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Se eles forem aprovados com essa forma, com esse quórum, extremamente difícil, certo? Que é o mesmo quórum e no mesmo procedimento, da mesma forma que são aprovadas as emendas constitucionais, esses tratados vão entrar no ordenamento jurídico com status de norma constitucional. E mais, o que fazer com os outros tratados de direitos humanos que não foram aprovados da forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? O que, em que gavetinha eles entram? E aí é que está essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos tirar a fotografia hoje e falar para vocês. Fica o seguinte, o ministro Gilmar Mendes, adotando até uma teoria adotada pelo direito alemão, entendeu o seguinte, lembra aquele desenhinho da pirâmide em que havia aqui no ápice a Constituição e aqui embaixo as leis? Lembra? Lembra, professor? Eu escrevo isso desde o primeiro semestre da faculdade. Tenho essa pirâmidezinha no meu caderno, 25 vezes escrita e desenhada. Pois bem, essa pirâmidezinha mudou. Como assim, professor? Mudou. Nós temos uma gavetinha nova embaixo da Constituição. Nós temos uma gavetinha das normas chamadas supralegais. É verdade. Nós temos agora um andar nessa pirâmide kelciana, que é a Constituição, normas supralegais e as leis. Olha! Então vejam só, a decisão do Supremo reconheceu o seguinte, e reconheceu uma coisa importantíssima. Olha, se é aprovado o tratado lá pelos três quintos, parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal. Três quintos na Câmara, três quintos na Câmara, três quintos no Senado, três quintos no Senado. Por que eu repeti? Porque eu estou gaga? Não. Porque são duas vezes na Câmara e duas vezes no Senado. Se foi aprovado dessa forma, ok, altera o texto constitucional. Se não foi aprovado com este quórum, o que vai ser? Vai ser uma norma supralegal. O que quer dizer isso? O tratado é superior à lei ordinária. O tratado vai ser superior à lei ordinária. Mas, inferior à Constituição Federal. O tratado não aprovado da forma do artigo quinto, parágrafo terceiro, ele não tem o condão de alterar o texto constitucional. E ele tem obrigação de ser compatível com o texto constitucional. Nós vamos ver isso na próxima aula, quando vermos o controle de constitucionalidade dos tratados. Voltando, a Constituição está lá em cima e embaixo, agora, estão todos os tratados internacionais de direitos humanos. Somente abaixo disso é que estão as leis ordinárias e os outros tratados internacionais. Deu para vocês entenderem? Olha a importância disso que vai ser o tema da nossa próxima aula. Quando fizermos o controle de constitucionalidade, nós vamos ter que fazer um outro controle ainda. Nós temos para que o edifício, para que o ordenamento jurídico, para que esse edifício que é o ordenamento jurídico, funcione de forma harmônica, a deverável respeito das leis, aos tratados internacionais dos direitos humanos e à Constituição. Certo? Então, vejam só, nós incluímos um andarzinho nesse edifício jurídico, o edifício da supra-legalidade. Certo? Então, cuidado, essa é a fotografia. Por que eu estou falando de fotografia? Porque é a nossa realidade hoje. Pode ser que altere no futuro próximo. Certo? Hoje, a decisão do Supremo Tribunal Federal é tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico com força de lei ordinária. Tratados internacionais de direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico de duas formas distintas. De que formas? Se forem aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status de norma constitucional. Se forem aprovados por maioria simples, serão considerados supra-legais. Tem força, tem status superior à lei ordinária, mas ainda inferiores à Constituição Federal. Vamos para uma pergunta? Por favor. O Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito da hierarquia dos tratados no Brasil. Houve uma alteração no entendimento anterior? Historicamente, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que os tratados internacionais eram recepcionados pelo direito brasileiro como normas infraconstitucionais, como leis. Ponto. Certo? Então, altera o ordenamento jurídico? Altera. Qual a importância disso, professor? Olha só. Como funciona o direito? Como funciona para que a gente saiba que uma norma é válida no ordenamento jurídico? Primeiro princípio de hermenêutica é o seguinte. Uma lei é válida, teoricamente, uma lei é feita para durar até que outra lei a revogue. Certo? Não é assim que funciona? É assim que funciona. O direito, a lei, ela é válida no tempo. Ela é feita para que ela tenha validade, para que ela sempre exista. Exista até quando? Até quando outra norma a revogue, expressa ou tacitamente. Vocês vão lembrar disso. Vão lembrar de uma frasezinha que vocês viram lá no primeiro ano da faculdade, quando nós estudamos. Olha só. Vou traduzir. Estou falando em latim, mas é fácil. Lei posterior revoga a lei anterior. Olha só. Então, vejam só. Se eu tenho uma lei de 2000 e uma lei de 2016 que trata de forma distinta àquilo que a norma falava, ela revoga a lei anterior. Lei posterior revoga a lei anterior. Certo? Quando o tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar a norma. E ele, quando eu falo que uma lei, que um tratado internacional entra no ordenamento jurídico com o mesmo status, com a mesma força de uma lei ordinária, o que eu quero dizer com isso? Se o tratado internacional, a partir do momento em que ele entra no ordenamento jurídico, ele trata de forma distinta àquilo que a lei tratava, ele a revoga. Essa é a importância. Deu para vocês entenderem? Essa é a enorme importância da gente saber com que status os tratados entram no ordenamento jurídico. Certo? Então, historicamente, de uma forma tradicional, o Supremo Tribunal Federal entendia que um tratado internacional, a partir do momento em que, vamos fazer um parênteses aqui e lembrar como é que ele entra no ordenamento jurídico nacional, que é aquilo que a gente viu na primeira aula. Como funciona? Vai, professor, repete. Chefe do Estado vai no cenário internacional e assina o tratado internacional. Está válido já dentro do direito nacional? Não! Por quê? Porque nós assumimos a teoria dualista aqui no Brasil. Então, eu preciso de um processo, de um procedimento para que esse tratado ingresse no ordenamento jurídico. Como é esse processo? Como eu falei para você, é um ato complexo. Certo? Por quê? Porque depende da emissão da vontade de mais de um poder. Certo? Então, o chefe de Estado assina o tratado. Esse tratado é enviado para o Congresso Nacional. E esse Congresso vai emitir a sua vontade de aprovação ou reprova ou não admite esse tratado internacional, que esse tratado internacional ingresse no ordenamento jurídico pátrio. Certo? Então, primeira fase, assinatura do chefe do poder executivo no Brasil, do chefe de Estado. Segunda, aprovação do Congresso Nacional. Terceiro, volta lá para o exterior e ratifica o tratado. Quarto, decreto do presidente da República. Somente a partir da publicação desse decreto é que ele é válido no Brasil. Fecha parênteses. Com essa publicação, ele entra no ordenamento jurídico nacional. E quando for incompatível com uma norma anterior, que tratava de outra forma do assunto, ele modifica e revoga essa norma. Certo? Então, repetindo. Supremo Tribunal Federal entendia que o tratado sempre entrava no ordenamento jurídico nacional com o mesmo status da norma ordinária. Agora, como é? Agora, é diferente. Existem três tratamentos. Lei ordinária, quando o tratado for ordinário. For um tratado não de direitos humanos. For um tratado comercial. For um tratado de outros assuntos que não direitos humanos. Quando for direitos humanos, duas formas. Se o tratado for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai ingressar no ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Como assim, professor, com status de norma constitucional? Ele altera a Constituição. É, professor? Sim. Da mesma forma que eu falei que lex posteriori, deroga lex priori, vai acontecer a mesma coisa na Constituição. Ele vai emendar a Constituição. Ele vai alterar o texto constitucional. E a pergunta, professor, existe isso aqui no Direito Nacional? Pois bem, existe algum tratado aprovado nessa forma do artigo 5º, parágrafo 3º? Existe. Existe um só, por enquanto. Certo? E é uma Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Certo? Foi um tratado internacional, versando sobre direitos humanos, sobre pessoas com deficiência, que foi realizado na cidade de Nova York. Certo? Vejam só a importância disso. E nós não sabemos disso. É impressionante. Eu vejo que os meus alunos e pessoas que eu faço palestras e tudo, as pessoas simplesmente desconhecem tal fato. Vejam só. Esse tratado internacional foi, sim, aprovado da forma que eu falei para vocês, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Foi aprovado por três quintos, duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. Então, esse tratado internacional, versando sobre os direitos das pessoas com deficiência, ele alterou o texto constitucional. Então, eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, que quando a gente vai lá na livraria e compra a Constituição Federal, que nós estamos levando o gato por lebre. Porque deveria, além daquele texto, constar também do livrinho, além do texto constitucional, das emendas constitucionais realizadas, deveria também constar do texto o pacto que foi realizado na cidade de Nova York a respeito das pessoas com deficiência. Deu para entender? Altera o texto constitucional. Então, vejam só, lá na Constituição Federal, lá no ápice da pirâmide, além do livrinho Constituição Federal, estou chamando de livrinho para que vocês, é uma brincadeira, mas, além da Constituição Federal, nós temos que saber que, junto deles, está esse pacto, esse tratado de direitos humanos, pensando sobre as pessoas com deficiência. Certo? Para resumir, para fechar, Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos da forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Embaixo, normas supralegais, normas supralegais, está acima da lei ordinária. Embaixo, lei ordinária e assim sucessivamente. Atos administrativos, contratos, decisões, papapá, papapá. Certo? Na próxima aula, nós vamos ver controle de constitucionalidade dos tratados. E aí, tudo se encaixará e a importância absoluta de nós formemos a validade das normas perante um ordenamento jurídico escalonado dessa forma, entre Constituição, supralegalidade e legalidade. Tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigado para vocês. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto